Olá, eu sou Débora Lacks e estou aqui para responder às perguntas mais populares na internet sobre MEI. O que é MEI? MEI é Micro Empresário Individual. Ele foi criado pela Lei Complementar 128 de 2008 e ele tem o objetivo de trazer para a formalidade uma série de atividades economicamente organizadas que não eram contempladas pela legislação tributária anterior. Quem pode usar o MEI? São muitas as atividades que podem ser exercidas por um microempresário individual. A lista é muito ampla e ela é divulgada sempre pelo governo. São mais de 498 beneficiados por essa legislação. Posso citar como exemplo guia de turismo, editor de vídeos, costureiras, atividades econômicas na área da indústria, na área do comércio. O principal é saber que existe um teto para contribuir como MEI. Esse teto no ano de 2023 gira em torno de 80 mil reais anual. O MEI você precisa se inscrever no site, no portal do empreendedor e depois de inscrito você paga um documento de arrecadação simplificada, o DAS. E esse DAS ele é mensalmente cobrado através do preenchimento de uma guia feita também pela internet e ela é 5% do valor do salário mínimo. A partir daí você se torna microempresário individual e tem direitos ao INSS, auxílio doença, auxílio maternidade e os benefícios também às vezes especiais de linhas de crédito que o governo fornece para microempresários individuais. Então a partir daí você começa a exercer a sua atividade econômica totalmente dentro do escopo da legislação tributária. Quais as vantagens do MEI? Ser microempresário individual traz muitas vantagens. Você passa a ter um CNPJ e com isso você pode emitir nota fiscal. A emissão de nota fiscal é interessante porque você pode prestar serviços contribuindo menos que uma pessoa autônoma para uma outra pessoa jurídica e mesmo para o governo. Você não precisa de um alvará para funcionar. Você não precisa dessa autorização do Estado para funcionar. Então é um facilitador de empregabilidade ou de renda. O mais importante é o empresário individual guardar as notas fiscais, tanto as emitidas quanto as que ele recebeu para efeito de imposto de renda de pessoa jurídica e para fazer frente à Receita Federal caso haja alguma dúvida. Se você tiver interesse em se inscrever como microempresário individual, tem um link que vai ficar na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho